O que que é aquilo? Meu Deus! Mano! O palhaço! Ah, não acredito, velho! Fecha a porta aí! Fecha a porta! Fecha a porta, Lucas! Meu Deus do céu! Fecha, fecha! Fecha! Mano, meu Deus! Corre! Fecha! Corre! Corre! Fecha, fecha, fecha! Um bilhete? O que é isso? Ó, a gente achou um bilhete! Mentira, Felipe! É um bilhete mesmo! Mano, o que que tá escrito? O que que tá escrito? Fala, meu Sofia! Tá começando mais um vídeo aqui no canal! Mano, de cara já vou mostrar pra vocês! Uma pessoa muito estudiosa! Ela mesmo! Você contou como acidentei hoje! A cara de bolacha! Gente, olha pra cara dela! Pra cara dessa pessoa! Agora tá boa! Ele vem pra cá tirar a onda! Gente, eu tô fazendo prova, tá? Mano, ó! E não estou colando! É, mas explica pra eles o que que aconteceu! Eu fui atacada por um ninho de vespa! Gente, a pessoa é tão cagada que ela foi assim, atacada por um ninho de vespa! E o Felipe é tão debochado que fica rindo da minha cara, tá gente! Oi gente! Ela me ligou! E eu pensei que era trollar a gente! Tipo, ele, nossa! Que cara é essa, velho! Isso é algum filtro! Eu comecei a rir no meio do vídeo! Olha a venda da risada! Mano! Olha a mochecha! Mano, você tá brilhando! Você tá muito inchada, velho! A tua cara da Gretchen, né gente? Fala aí! Nossa! Igualzinha a Gretchen, mano! Tá, me diz! Aí você chegou no hospital! E aí? E aí eu tomei um anti-alérgico, tomei uma injeção, fiz vários exames, exames de sangue, já fez um check-up total! Meu Deus do céu! Pra ver se, tipo, alguma substância do ferrão, eu não entendo o que o médico fala, né? Eu sei que eu fiz um check-up geral! Meu Deus! Gente! Só pra cara dela mesmo, mano! Até fazer cocô num potinho e levar lá! Só por causa de um ferrão de... Aí pensa o Fabinho não queria pegar o potinho pra levar lá! Gente, olha que o pessoal mais folgado! Ele tá aqui, ó! A três horas deitado! Por que você só fica deitado, mano? Eu não! Você só fica deitado o dia inteiro! Eu não tô deitado! Ele vem pra cá, ó, pra deitar! Não, ó! Você tá deitado, mano! Tá até cobertorzinho aqui, ó! A Isadora também! É que hoje tá frio, né? Gente, a Isadora hoje tá insuportável, cara! Vocês não tem noção! Eu cheguei aqui, ela nem falou comigo! Mal educada! Aí agora ficou de boa! Só enchar os carros! Não! A Isadora fica me abraçando! Gente, por que que assim? Você tá dando TPM por acaso? Não! Brigou com o crush? Não! Brigou, né? Então qual que é o problema? Não sei! Nossa, tu tá vendo comigo? Ela tá olhando pra câmera, mas tá olhando pra cima! E aí? Tá ansiosa? Porque o crush tá vindo! Tá quase, hein! Ela não sabe! Não fala a data, guri! É, mas o mês é de falar, gente! É outubro! Ele vai vir em outubro, mas não vão citar as datas! Mas tá chegando, hein! Tá quase, hein! Você acalma esse coração! A cara de ansiedade dela! Mãe de fome! A Isadora é assim o dia inteiro! Ela fica brava com nós! Dá soco em nós! E ela fica agarrada! Não é? Aí do nada ela começa a ficar abraçada! É bem assim, ó! Ó! Agora ela sai e daqui a pouco... Não vai se engano! Daqui a pouco, gente! Daqui a pouco ela vem abraçando, bem de carinho, querendo gravar TikTok! É bem assim! Parece que eu dormi não tem um! Gente, deixa eu contar pra vocês! Eu cheguei aqui e ela tava muito brava comigo, sabe por quê? O que eu comentei na última foto dela, que ela não usava... Ela não parava de usar aquela blusa e daqui a pouco a blusa já tava andando sozinha! E, mano, pensa numa garota que tirou print, mandou pra mim no WhatsApp e falou bem assim... Ah! Parei de ficar comentando merda nas minhas coisas! E me bloqueou, mano! E eu falei tipo, na mó zoeira! Tipo, muito zoeira mesmo! E ela me bloqueou, mano! Eu cheguei aqui e ela tava emburrada comigo! Agora ela tá de boa, né? Ela tá de boa que chegou! Ela excluiu o documentário? Não, ela não excluiu! Tá lá com um monte de curtida! Acho que foi por isso que ela viu! É? Porque ela sempre... Não, é porque ela sempre usa a mesma blusa em vários reels, vários TikToks! E zoei ela e comentei, mano! Mas, gente, eu não posso falar nada também porque eu sempre uso as mesmas roupas, né? Porque eu tenho uma máquina de lavar em casa e... É, que a galera não sabe a gente lava, a roupa dá pra usar dentro não! Gente, é isso! A gente não tem uma roupa pra cada dia! Eu tenho uma roupa cada semana, tá ligado? Eu queria, eu queria ter uma pra cada dia! Ô, gente, deixa eu mostrar a nova integrante aqui da casa! Olha isso! Gente, deixa eu pegar... É um rato! Olha só o tamanho dela! Mano, olha... Ai, bebê! Calma, 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 calma! Gente, olha só o tamanho desse bebê! Olha aqui! Olha pra câmera! Meu Deus, gente! Vê se eu posso com isso, mano! Olha o tamanho dela, mano! Gente, é muito fofinha! Gente, ela chegou, ela fica mamando na Zara! Vocês acreditam nisso? Vai, 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 vai! Que foi que você tá chorando? Que foi? Que eu mamar em ti agora! Sim! Eu acho que é isso! Quer ver? Ó, gente! A gente pega ela aqui, ó! E ela fica quietinha! Ó! Ó! Ela tá mamando! Olha só, filho! Segura ela! Segura ela! Segura ela! Segura ela! Segura ela! Segura! E olha quem saiu ali dos estudos! Eu tô fazendo outra prova agora! Outra prova, mano! Tô fazendo simulada agora! Gente, você só estuda, cara! Você tá focada, né? Eu quero passar! Você tá focada! Tá, e me diz a verdade! Você já sabe dirigir? Sei! Quero ver! Eu sei! Então, ó! Vamos marcar de dirigir com a Vanessa! Eu sei dirigir agora! Mais ou menos! Tem que dirigir sem ninguém dizer nada, ó! Ninguém, tipo, ninguém assim de um lado, tá ligado? Você vai lá no shopping! Ela já deu ré! Já acelerei! Já andei quantos quilômetros? A gente pode gravar um vídeo, ó! Vamos gravar um vídeo dirigindo com a Vanessa! Que que é aquilo? Meu Deus! Mano! O palhaço! Ah, não acredito, velho! Fecha a porta aí! Fecha a porta! Fecha a porta! Meu Deus do céu! Fecha! Fecha! Mano! Tranca lá! Tranca! Gente! Ele tá abrindo, mano! Ele tá abrindo! Ele tá abrindo! Mano! Ele tá abrindo! Ele tem a chave! Ele tem a chave! Mano! Ele tá abrindo! Corre! 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 Mano! Meu Deus! Ele tá abrindo! Corre! Fecha! 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 Mano! Meu Deus, cara! Ele tá aqui ainda! Ele tá aqui ainda! Oh! Hex! Ortho! Ele tá batendo ali! Ele tá botando na cozinha! Na cozinha, eu acho! Escuta! Escuta! Ele tá procurando alguma coisa! Ele tá aqui ainda! Ele tá aqui ainda! O que que é isso? Ele tá aqui! Ele tá mexendo na cozinha, mano! Ele tá na cozinha! Ele quer, tá roubando Escuta, escuta Ele tá roubando a coisa Que barulho é esse? Gente Mano, ele tinha uma chave de casa Mano, sim Será que não foi aquela vez que ele pegou uma cópia? Foi aquela vez, Vanessa Eu falei pra ti que ele tinha uma cópia Mano, olha o barulho Mano, o barulho parou O barulho parou Ele tá na janela Mano, fecha, fecha aí Cuidado, Isadora Meu Deus, ele pegou a Isadora Calma Fecha, fecha aí, fecha aí Maluco, velho Vou atrancar a porta Vamos atrancar a porta Vamos atrancar a porta Tem que segurar a porta Ele tem uma cópia, mano Ele saiu correndo Mano, onde é que ele tá? Mano Gente, pelo amor de Deus Onde é que ele tá? Ele tá ali, ele tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Gente, ele tem a chave, gente Tem a chave O que que tu quer, cara? Vai, vai embora Vai, vai, show Gente, depois de tudo que eu passei hoje, gente Hoje eu fui atacada por um enxame de vespa Fiquei com o rosto deformado Tô estudando pra caramba Cansada Me vem Esse palhaço aqui Que ele persegue É o filho que eu já falei Do nada Eu não aguento mais Esse cara, velho É sério Eu não aguento mais Eu já falei Tô até roubando a câmera do Fê Hoje aconteceu tudo que tinha que acontecer na minha vida Hoje a gente tá assim, ó Hoje a gente tá assim, ó Quem mandou mexendo a gente pro web? Ô, Lucas A primeira vez que você viu palhaço Você nunca viu, né? Pessoalmente não Pessoalmente não, né? Entendeu, gente? Então Você teve o que falar Ele revirou a casa inteira, mano Ele revirou a cozinha Ele revirou tudo Tá tudo desarrumado Você vai arrumar depois A gente deu uma Não, já dei uma ajeitada Só ali em cima da mesa Que tava desarrumado Gente, porque eu estou num estado Eu fui pra hospital hoje Eu fui picada por Vespa Isadora tá aqui também Bem assustada E, mano A gente tá lidando Não sei qual é o jogo que ele quer, Felipe A gente tá achando que ele quer alguma coisa, mano Sei lá Procurando alguma coisa Alguma pessoa Cara, o que será? Ele chegou aqui Começou a esbarrar em tudo A abrir todas as gavetas, gente De nada, né? Gente, a gente vai dar uma volta na casa agora Porque a gente acha que o palhaço pode estar aqui ainda Porque vocês sabem, né? Tipo, ele vai e ele volta A gente não sabe, mano E ele nunca tá sozinho, né, Vanessa? Você tem que manter muita atenção Eu não vou sair com Isadora Eu não tô meio de cara Eu tô meio de cara Eu tô tonta, sabe? Você sabe que eu não... Não, a gente vai Vamos lá, Lucas Vamos lá Vamos lá A gente tem que ir lá Mano, ó Vocês tem que ver, ó Olha a bagunça que ele tinha deixado aqui A gente arrumou Tava tudo aberto, mano Ele deixou tudo desbagunçado Olha só Deixa esse aqui Não tá... Que isso, hein? Nossa, será que ele mexeu no meu notebook, mano? Que isso? Um bilhete Um bilhete Que isso? Ó, a gente achou um bilhete Gente, eu tô chocada O que tá escrito? Como que diz nesse bilhete aqui Primeiro, ele dá... Ele fala que conhece cada um deles Ele fala que conhece o cabelo Cada fio de cabelo no corpo do cabelo E é a primeira vez que o Lucas vê ele Eu não entendo Será que esse homem que te segue não é ele? Porque tem um cara que já seguiu o Lucas a pé E de carro Mas ele não tava de máscara não O cara que te seguiu Outra coisa Tu lembra, né, Isadora? Tava de caputo? Ele se refere ao Felipe Ele fala que tem inveja do Felipe Hã? Deve ser hater Ele diz Então é hater Deixa eu ver Ele diz que inveja a sua vida Gente... Conhece cada fio de cabelo do corpo do Lucas E que inveja a vida E ele fala que deixou um presente Uma pista Ele fala um presente Podem considerar uma pista Na casa do Lucas O cachorro não tá sozinha? Mano, ele tem a chave da tua casa também? Como assim? Não, tem a sua vida Mas lá mora um monte de pessoas Tá, minha cachorra Porque aquele dia que a gente saiu Eu vou buscar minha cachorra Cara, será que a tua cachorra tá bem? A gente tem que laver Vamos laver Mano, a tua cachorra Gente, eu vou triggar o vídeo agora A gente vai lá Vai continuar no vídeo do Lucas, né, Lucas? Tá, ó, galera Eu vou gravar indo lá no meu caso Ver o que tem lá, então Mano, é isso Eu vou finalizar o vídeo aqui Gente, você tem que se cuidar, pelo amor de Deus Eu não vou Tu não vai Eu vou junto Tu não vai Isadora, é muito perigoso, Isadora Eu não vou deixar o vídeo aqui A gente vai ver como é que é o cachorro É muito perigoso Tchau